É um momento muito importante a gente ter essa nova unidade veicular. É uma unidade com maior robustez que a gente consegue atuar tanto na área urbana quanto na área rural. E agora com a chegada dessa viatura, nós temos agora duas viaturas na cidade para poder estar fazendo o nosso patrulhamento. E dando uma maior segurança para a comunidade e diminuindo inclusive o tempo resposta. Porque com uma viatura, poderia ser que nós teríamos duas ocorrências simultâneas e uma ficava prejudicada. E agora com duas viaturas a gente consegue fazer o atendimento simultâneo. Bom, Tenente, a gente conversando com o prefeito, ele nos informou que um sonho da gestão é conseguir aumentar o quadro de policiais aqui. E o seu sonho está mais próximo? Nós temos, esse aí já é um nível mais estratégico. Nós temos o governo que vai fazer essa gestão e a polícia militar como um todo. É repassado as necessidades de cada unidade para os comandos regionais. Os comandos regionais juntam essas informações e subsidia o nosso comandante geral. A gente depende de inclusão de novos policiais e com certeza nas próximas turmas, próximos concursos, será disponibilizado alguns profissionais para a região aqui de Alto Araguaia, Alto Garça, Alto Aquari, Ponte Branca, Araguainha. Toda essa região aqui que pertence ao batalhão de Alto Araguaia será contemplada também. E aí Obrigado.